E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo nós faremos o unboxing e as impressões iniciais do cooktop de indução Smart Chef PCT01 Então vamos para a próxima tela É da marca Filco Moderno Smart Chef PCT01 Cor disponível somente na cor preta Materiais de vidro cerâmico, metal e plástico Funcionamento elétrico Potência em 110 volts é de 1300 watts E quando for de 220 volts é de 2000 watts Número de queimadores 1, ou seja, é de uma boca A dimensão das bocas é de 12 a 22 centímetros Lembrando que esse produto não é bivolt Então você compra ou 110 ou 220 Então fica essa dica As dimensões e os pesos estão aí Vocês podem dar uma olhada Então vamos agora para as funcionalidades Então funcionalidades é que ele tem assim 10 níveis de potência E 10 níveis de temperatura Que você pode ajustar de 60 a no máximo 240 graus Celsius Ele possui timer Então você pode colocar de 1 minuto até 180 minutos Função calor extra Que aumenta a temperatura do nível 10 de potência momentaneamente Tem um display digital e painel touch touch Então de toque, sensível ao toque E reconhece panelas com fundo de material magnético E outra também ele tem o desligamento automático de segurança Então uma coisa que vale a pena comentar na próxima tela É você ficar atento Na hora de você comprar a panela Você tem que ver esse detalhe em vermelho Então indução Então quando você for comprar uma panela Geralmente assim Algumas fabricantes de panela Eu acho que geralmente a Tramontina Ele segue esse padrão Ele mostra esse indicativo Mas alguns assim Eles não tem seguido a risca Esse padrão Com esses ícones aqui Então fica bem difícil Então você tem que ver esse ícone Que parece uma mola aqui Representando indução E também tem alguns outros canais No YouTube falando para você levar uma imã Então se a imã grudar É porque ele serve para indução Então como eu não tinha imã Na época Então eu tive que ir confiando nesses ícones Entendeu? Então fica ligado com essa imagem E vamos para o unboxing E aqui o produto O cooktop De indução Da Filco Eu comprei ele na loja da Magazine Luiza Loja física Geralmente eu gosto de comprar em loja online Mas eu comprei loja física Porque eu realmente precisava cozinhar E sem isso aqui eu ia passar fome Então eu acabei na pressa comprando na loja física Eu paguei em torno de 300 reais Mas só que hoje você vai encontrar Ah e outra coisa Vocês podem ver que é de 127 volts Conforme vocês podem ver aí na etiqueta Então hoje você pode encontrar De preços de 280 a 350 reais Então você sabe que os preços assim variam Dependendo da demanda Então fica ligado Então aqui vocês podem ver Todas as Informações da caixa E gente eu posso falar que eu pesquisei bastante Então eu vi que realmente Entre fogão a gás É elétrico Aquele de resistência E o de indução Eu vi que o de indução É o que mais valia a pena Em termos de eficiência energética Mas só que é lógico que O investimento inicial É um pouco mais caro Então acho que vale a pena Você pagar um pouco mais Mas só que a médio e longo prazo Ele acaba valendo muito a pena Então realmente é bom assim Principalmente para aqueles que Moram sozinhos Em estúdio Então para mim assim serviu muito bem Uma boca Meu para mim assim é mais do que suficiente Porque eu que moro em estúdio Não tem lugar para você ficar Tendo Você colocar os ingredientes E cozinhar assim Duas bocas ao mesmo tempo Então para mim assim Uma boca está mais do que suficiente Então aí vocês podem ver aqui O produto Deixa eu já Fazer aqui alguns cortes Então vamos aqui abrir E posso falar né Que o produto assim É bem bonito Bem compacto Então eu gostei bastante Mas uma coisa assim né Que assim Que você fica meio assim É que a base é feita de vidro cerâmico Então é fácil também você riscar o produto Na hora de você colocar A frigideira Ou panela em cima Então eu vi que outras pessoas Eles colocavam uma base assim De silicone Para você poder também proteger Mas eu não cheguei a fazer isso não Mas para quem quiser assim Preservar Esse cooktop Ou esse fogão à indução Fica essa dica né Que existem assim Umas formas assim Redondas para você colocar Na base do vidro Em cima do vidro Para que ele não risque Então aqui também Tem aqui algumas instruções Da panela Que não pode ser assim Muito ondulada Tem que ser assim Bem plano E todas as configurações E as funcionalidades Do cooktop É bem simples Gente Não tem mistério É bem simples Então todas as informações Aí E deixa eu mostrar assim Também a parte do manual Então qualquer coisa assim Se vocês Caso alguém Tenha jogado o farol O manual de instrução Então você pode também Dar uma olhada aqui Pausar o vídeo E dar uma lida Então aqui tem Todas as informações E eu já já Eu retorno E eu já E aí E aí E aqui vocês podem ver o produto. Então todas as funcionalidades. Potência, temperatura, timer, liga, desliga. Então é bem simples. E é bem bonito gente. Realmente é bem bonito. Eu estava entre esse modelo da Filco e outro da Britânia. Mas eu acabei pegando... Se eu não me engano, eu acho que em termos de especificação é bem semelhante. Mas eu vi que o da Britânia tem uma potência um pouco maior. Mas pelos comparativos que eu analisei entre esse da Filco e o da Britânia. Na prática, os dois tinham o desempenho igual. Não tinha tanta diferença. Então pelo design e pela confiabilidade da marca, eu acabei escolhendo a Filco. Então vocês podem ver que o produto é bem compacto. Então é quase meio dedo. É dois terços de um dedo. Então é bem legal. E outra coisa também. Comparado com o modelo da Britânia. Esse da Filco. Ele era um pouco mais silencioso. Então isso também foi um dos outros fatores de eu ter optado dessa marca. Então eu já estou usando um bom tempo. Se bem que depois do unboxing eu enrolei de fazer esse vídeo. Então eu já estou um bom tempo usando o produto. E está firme e forte. Está funcionando muito bem. Eu estou gostando muito. Então está aí as informações. Eu vou até já adiantar com vocês as vantagens e as desvantagens desse produto ou do fogão à indução. Então a vantagem é o baixo risco de incêndio comparado àqueles fogão a gás. Então você não precisa ter contato com fogo. Então baixo risco de incêndio. 2. Baixo consumo de energia. Comparado ao fogão elétrico. Aquele de resistência. Então ele tem uma melhor eficiência energética. Então realmente vale a pena. 3. Não precisa depender do gás. Então isso também é uma das coisas que vale muito a pena. Ainda mais nesse tempo que o preço do gás está bem disparado. Então mano, eu acredito que o fogão de indução veio assim no momento certo. O aquecimento assim dele é muito rápido. Então isso é uma das coisas que eu gostei bastante. Tem um ótimo controle de temperatura. Então é bem específico. Então isso também gostei bastante. Aí deixa eu tirar aqui o adesivo assim. Terapia, né? Tira adesivo. Vamos continuar. A superfície é sempre fina. É fria. É lógico que também se você pré... Tipo, aquecer alguma coisa e se ligou. É lógico que você também não vai botar a mão em cima. Então fica ligado referente a isso. Outra coisa também. Evitam gases no ar. Porque tipo, se for um fogão a gás, não vai ter aquela queima entre o gás para gerar o calor. Então isso também é uma das outras vantagens de se ter um fogão a indução. E fora as outras funcionalidades que vêm nesse produto. Que é desligamento automático, timer, né? E controle assim bem detalhado da temperatura, ok? Que eu já comentei anteriormente. Agora vamos para a desvantagem. Agora a desvantagem é o investimento inicial relativamente alto comparado ao fogão a gás ou elétrico, né? Então ele tem um custo um pouco acima inicialmente. Mas eu acho que a médio e longo prazo realmente vale a pena o investimento, tá? Risco, né? De você poder riscar o vidro, né? E outra coisa também é ter de você trocar todas as suas panelas. Para que possa aceitar a parte de indução. E outra também você depende muito, né? Da energia elétrica, ok? Então esse aqui é o fogão antigo, né? Que estava aqui, mas tipo... Não estava dando muito certo por isso. Toda vez que eu estava ligando, derrubava toda a caixa de luz, né? Então eu acabei comprando um novo. Esse aqui é um fogão elétrico assim, feito aquele de resistência. Não vale muito a pena esse tipo de fogão porque por ser resistência ele vai consumir, ele vai ter alto consumo de energia, de energia elétrica, ok? Então aqui está o cooktop. Então você coloca aqui na tomada. Então... Deixa eu colocar aqui. Esses são alguns momentos, tá? Tipo, é só você ligar. Aí você clica, você aperta no potência. Ou no temperatura, para você ligar. Esse aqui é uma panela que... Ele não funciona. Ele não funciona a partir de indução. Então... O dispositivo ele reconhece quando não funciona, entendeu? Então ele vai fazer um três apitos. E em três apitos, se ele não localizar o produto, que seja magnético, ele vai desligar automaticamente, né? Então eu tentei três vezes e acho que na quarta tinha uma panela assim bem grande. E eu consegui aquecer o produto, né? Então não deu certo. Esse aqui é uma outra panela que eu jurava que era de ferro ou de aço. Assim que... Que funcionasse, mas... Ele não reconheceu, entendeu? Então... É isso que acontece quando ele não reconhece. Uma panela assim de indução. Então não deu certo. Esse é o outro, aqueles frigideiras de alumínio. Então também não deu certo. Tem algumas frigideiras de alumínio que funcionam em indução. Por quê? Ele tem uma outra base embaixo em que eles colocam... Um... Um material magnético. Né? Então... Você tem que ver aquele ícone que eu comentei lá no início do vídeo. Então isso aqui também não deu certo. Então eu tive que gastar uma boa grana, né? Pra trocar todas as minhas panelas pra que aceite a indução. Se você for comprar um kit completo, um conjunto, né? De jarra, né? De frigideira, panela pequena, média, grande, tudo. Você vai gastar em média de 300 a... 500 reais, tá? Em média, ok? Que seja indução, tá? Então isso aqui é uma panela que deu certo. Né? Então vocês podem ver que ele tem bastante material. Então por conta disso acabou sendo reconhecido. Então é, se você ligar... Na hora de você ligar, se você clicar naquele botão liga-desliga. E pra ligar o produto é clicar ou em potência ou em temperatura. Então potência tem de 1 a 10 e temperatura de 60 a 240 graus Celsius, ok? Então esse é o barulho, né? Que vocês podem... O nível de barulho que vocês podem ouvir aí. Aí você... Eu vou colocar assim o vídeo cheio, mas pra mostrar o quanto tempo ele demora pra... Aquecer esse tanto de água, tá? Esse tanto de água acho que não deve dar um menos... Deve ter pelo menos uns... Uns 600... 560 ml de água, ok? Então vocês podem ver assim o tempo. Aí você pode aumentar a temperatura. 160, 180, 200 graus. Ou se você quiser aqui ser mais rápido, você pode aumentar a potência. Então você vai ajustando. Então uma das coisas que eu gostei é que ele é assim bem... Precisa em... Em relação a... A temperatura. E... Também no... Na velocidade de aquecimento. Ele aquece assim bem, mas bem rápido, ok? Então no geral eu... Tô gostando bastante, né? Eu recomendo o produto, né? Eu acredito que o preço assim inicial... É um pouco alto, mas é que... Os cursos, né? De energia elétrica... Você vai ter uma economia a médio e longo prazo, né? Então no geral eu tô bem satisfeito e recomendo. Ok? Então eu acho que é isso... Qualquer coisa assim... Caso você tenha alguma dúvida... Comentem assim nos comentários... Então fiquem com o restinho do vídeo... Deixa aquele like ou dislike... Comente, compartilhe... E se inscreva no canal. Valeu! E aí... 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 E aí 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 E aí